Agora vamos começar com a diretora para saber como é que está a situação Verdade, manda lá Boa noite, boa noite Olha aí pessoal, eu acho que tudo certo né? Nossa cobrança nas redes sociais, não sei o que foi que teve Muito bem, está aí o vereador, o vereador nesse momento Olha só, a Equatorial estava lá fora consertando E o vereador aqui tentando lacrar mais uma vez, dizendo que foi ele que resolveu o problema Pelo amor de Deus, não minta não vereador Vereador, que mentira cara, que mentira Como é que tu mente desse jeito cara? Cara, como é que tu mente na cara limpa? Como é que tu mente na cara limpa desse jeito meu irmão? Ei, como é que tu mente na cara limpa desse jeito? Me diga aí, me diga aí como é, como é, como é que tu mente na cara limpa desse jeito cara? Gente, como é que tu mente desse jeito cara? O vereador mentindo aqui na cara limpa Na cara limpa vem mentindo o vereador aqui Esse aqui é o vereador que foi contra os precatórios dos professores Contra os precatórios E eu também estou falando de vidas Você está praticando um crime, chama de mentiroso Você não mentiu aqui não, dizendo que tinha resolvido Você não falou que tinha resolvido Quem resolveu o problema foi Equatorial, não foi você não Isso é um crime de calúnia Você está securizando na polícia Ah, muito bem Você está preso Você está preso Preso, muito bem, muito bem O senhor, o doido Ah, e por que E por que que tu está falando isso? Eu estou dizendo exato Ah é, muito bem E eu estou dando voz de prisão para você Por estar mentindo mais uma vez Você está mentindo cara Eu estou mentindo Está gravado aqui Está gravado aqui Você disse que tinha resolvido o problema da energia E quem resolveu foi Equatorial É, muito bem E você está preso Você está preso também Você está preso Eu também posso te dar voz de prisão Você sabia disso? Eu posso Posso Estamos dentro da maternidade Vamos sair do local A gente está todo mundo com esse rapaz aqui Tem que folgar tudo bem Vereador, vereador Você está aí Você está aí Ah, e você pode? Eu posso E por que que eu não posso? Leva ele para lá Leva ele para lá Está vendo aqui Está vendo aí Está vendo aí Esse é o vereador aqui Desacatando a gente Eu posso ficar Não me conheço Não pode não Vereador, você acabou de dizer Você é vereador que tinha resolvido o problema da energia Eu sou o vereador e eu posso estar aqui Agora ele não pode Agora ele não pode Ele não pode? Não Ele não pode? Ele não pode estar gritando 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 Silêncio Eu estou gritando Eu estou gritando Ei, vereador Vereador, você é vereador e eu sou da imprensa A gente pode acompanhar o que você está fazendo aqui, vereador Agora você está exigindo que eu saia daqui, vereador Ei, vereador Não pode fazer isso não Isso aí é abuso de autoridade Isso é crime que você está fazendo Isso é abuso de autoridade Cara, faz teu trabalho Fazer o meu Fique na sua Agora você é a delegacia Você é a delegacia Você praticou um crime de calúnia Você é a delegacia Você também praticou um também E você de abuso de autoridade Você que vai Isso é abuso de autoridade Você que vai Ei, meu irmão Ei, meu irmão Ei, todo mundo veio aqui Todo mundo veio Meu filho no conjunto aqui Eu fiz Eu vi o meu conjunto Quem é que estava gritando? Quem era? Né, esse rapaz aqui Olha ele coagindo aí Coagindo as pessoas Coagindo as pessoas Vereador tentando coagir as pessoas A falar o que elas não querem Agora eu quero a polícia Vira a polícia Vereador, a gente só está querendo Garantir que você não conte Nenhuma mentira Depois A hora de entrar aqui Num espaço público Vereador Você deve Em explicações públicas Até o rapaz Ele não vai Me causar Não O rapaz aqui Tranquilo Esse cidadão que chega Ele está Esse rapaz aqui Chegou desde o começo Aqui Daquele Que ele Deu com a roda A prisão Ele é aquele que eu acho Que é a medicina Quando ele se manda A pessoa E levantando o falso Contra mim Está vendo aí Esse aí é o vereador Esse aí é o vereador Já está inventando uma história Não sei Não sei de onde ele tirou Quem não trabalha Tem que comutuar mesmo É isso aí Pessoal Quero que você me acompanhe Aqui da guarda Está vendo aí E eu estou fazendo O meu trabalho Vereador E o vereador Continua mentindo Mais uma vez Eu estou fazendo O meu trabalho Eu estou fazendo O meu trabalho E você Dizendo que eu não estou Trabalhando aqui Eu estou fazendo O meu trabalho Então você tem Você tem que aprender A respeitar as pessoas Aprender a respeitar As pessoas Vereador Aprender a respeitar As pessoas Vereador Está vendo aí É esse aí É o vereador Que é praticando Abuso de poder Aqui na nossa frente Abuso de poder político Chegou a direção Diretor Chegou Ninguém chegou na direção A direção Nós temos Não tem ninguém Não chegou ninguém Mas enfim Voltou a energia Tem pessoas sim Os funcionários Não querem aparecer O vereador Mais uma vez Está mentindo aqui Mais uma vez O vereador Está mentindo Esse aqui Você está mentindo Tem pessoas aqui As pessoas não querem aparecer É Está vendo aí Eu só estou aqui Para garantir Que você não conte Nenhuma mentira Vereador Comandante Muito obrigado A todos vocês Fica Vem vereador Falta sessão Mas no Youtube Está presentinho da vida Demagogo todo Aqui Vereador Daniel Barros